Chica da Silva, uma jovem mulher de sentimentos fortes, generosa, ciumenta e vingativa. E o dia que eu puder, eu vinga mordente. Para superar a tortura e a humilhação, Chica vai buscar a força guardada na alma de seu povo. Com o contratador João Fernandes, ela vai conhecer uma paixão sem limites, realizar os mais loucos caprichos, conquistar o poder e chocar a moral de uma época. Eu amo o contratador com um sentimento que eu nem sabia que existia nesse mundo. Chica da Silva, um amor quebrando tradições, lutando contra todos os preconceitos e enfrentando as intrigas de uma sociedade hipócrita e invejosa. Onde é que nós vamos parar? Isso é só o começo. De Escrava Rainha, Chica da Silva, uma superprodução, o novo sucesso da Rede Manchete. Estreia nacional, nesta terça, 10 da noite. Tocaia Grande, oferecimento Dove, o único com um quarto de creme hidratante. Casas Bahia, videocassete Sinfonic, quatro pagamentos sem acréscimo. Nas Casas Bahia, você compra, sem entrada, em quatro pagamentos sem acréscimo. Esta é a data do primeiro, segundo, terceiro e do quarto pagamento. Lavadora Arno Lavie, 264 reais à vista. Aspirador de pó Arno Portátil, 118 reais. Liquidificador Arno, cinco velocidades, 66 reais ou em quatro pagamentos sem acréscimo. Casas Bahia, dedicação total a você. Às oito da manhã, seis da tarde, São Paulo é a capital do trabalho. Mas depois disso, São Paulo é a capital da Antártica. O molho de qualidade é feito com os melhores ingredientes, na medida certa. Pomarola da SIC está sempre fresquinho e gostoso, como na hora em que foi preparado. Por isso, ele fica com a sua cara. Pomarola tem um sistema exclusivo de fechamento a vácuo. A prova de tudo isso está aqui. Pomarola, um molho que fica com a sua cara. McDonald's, melhor também no preço. McFritas pequena, 1,30. Hambúrguer, 1,10. Refrigerante médio, 1,10. Casquinha, 80 centavos. Assim é McDonald's. TV Toshiba 20 polegadas, 6 cheques de 79,80. Video Toshiba, 4 cabeças, 6 cheques de 79,30. System Sony, 6 cheques de 51,80. A liquidação oficial de São Paulo desde 1913. Aproveite, mape o nosso mapa. Valeu? Rede Manchete, você em primeiro lugar.